Opa, e aí pessoal, beleza? Que vocês veem aí o meu nome, e aí vamos falar justamente sobre a Ausint, né? A sua expansão, a sua área de pesquisa, a sua área de atuação e tudo mais, e que envolve aí de stalker seus projetos. Então vamos dar uma olhada aí. Na agenda nós vamos dar uma olhada no cenário atual de segurança, se está tendo muito ataque, depois dessa pandemia, o que está acontecendo e tudo mais, sobre a sua desvalorização, né? Já a segurança e sua valorização já é um assunto que se auto-relaciona, né? E aí inteligência, também sobre a Ausint e sobre o projeto da Wasp Dunes. E aí para falar sobre mim, o cara já falou aí sobre mim, normalmente eu coloco nos finais do slide. Essas daí são as minhas formas de contato. Eu participo da comunidade há um tempinho, acho que uns nove anos e tal. E aí eu atuo na área de desenvolvimento também, eu atuei na área de infraestrutura e tal, e agora estou na parte de segurança. E aí a gente inicia o capítulo aqui no Natal, e estamos voltando para frente. Eu sou também um Asp Project Leader, que é o projeto Dunes, né? Que a gente está trabalhando. E trabalho com alguns outros projetos, voltando à área de pesquisa de segurança da informação, e agora também trabalho na empresa Valdi Saber Security. E aí, sobre o atual cenário de segurança, tem esse GIF aqui, que é muito engraçado e tal. Enfim, aí o GIF terminou ficando parado, mas aí é o Bart levando porrada, né? Que é bem comum realmente, quando falamos de segurança, o seu sinônimo aí já são os ataques. E aí, normalmente, enfim, e é isso aí. No geral, nós vemos aqui algumas notícias, que na verdade eu esqueci até de atualizar. Se eu fosse pegar aqui de uma semana para cá, já teria aí o SaltStack e tantas outras vulnerabilidades que foram exploitadas e tudo mais, que causaram indisponibilidade e roubo de dados e tudo mais. E aí eu peguei algumas antigas mesmo, e sobre vazamento, alerta e tal. 51% das empresas no Brasil sofrem ataques com este sistema. Vale notar que essa notícia aqui, ela é um pouco antiga, ela é de 2019, por aí. E aí, depois do momento da pandemia, eu não encontrei ainda nenhum outro levantamento falando desse tipo de coisa. Nenhum outro levantamento falando de uma porcentagem de sistemas que sofreram ataques e que são atacados e ainda não sabem, né? É muito comum isso daí acontecer. E aí, depois da pandemia de coronavírus, a gente sabe que isso tem aumentado bastante, justamente por causa das pessoas trabalhando de casa e tudo mais. E aí não foi feita essa pesquisa, tanto é que as informações sobre ataques e tudo mais dificilmente são noticiadas atualmente para priorizar realmente o que vem acontecendo com os casos de agravamento do vírus aí. É grande vazamento de dados. E esse daqui, essa florzinha aqui, foi um defacement recente, acho que foi no início desse ano. Aconteceu aqui na prefeitura de Natal, nos portais do Direcita. E aí, foi um ataque comum, que outras pessoas fizeram e tal. E não foi falado se houve vazamento de dados e tudo mais. E o Direcita é um portal que trabalha com empresas. e aí nós conversamos até sobre isso lá no grupo de Osinte. Que normalmente, a partir do momento que tem um ataque, você já tem disponível ali os pasterbinhos. E aí você vai ter a questão dos dados, que seriam privados, agora são públicos, né? Eles estão ali acessíveis. Então, isso daí já se engloba também na área de Osinte e já possibilita outros ataques. E aí, isso daí para um ataque direcionado é água na boca. E aí, em todos os outros vazamentos, aqui é uma notícia do Direc, um site muito bom, dando notícias dessas coisas. E que, inclusive, recentemente, esteve cerca de um dia disponível, justamente por causa dessa vulnerabilidade de SouthStack, que terminava dando acesso e um RCE, possibilitando um RCE nessa ferramenta. E aí terminava que houveram muitos ataques. Foi no Dia do Trabalhador que a CVA foi publicada. E aí o Exploit ficou disponível, não oficialmente, mas como estudamos Osinte, né? O Exploit já está disponível por causa de outras pessoas que tiveram conhecimento da forma de explorar. E aí, desde ontem, ele já está disponível. Também tem ataques que... Tem sorte, né? Sorte de Jambos, no caso. Tem esse daqui... Feito por Gilmore, que é um cara que desenvolveu o LibreFlix, um projeto de streaming. E aí, um amigo, e aí terminou que... Ele descobriu umas vulnerabilidades nesse site universitário. E aí ele descobriu que tinha como ele lixar do banco de dados e fazer uma varredura. E aí, nessa varredura que ele fez, ele descobriu que conseguia capturar imagens, de documentos, EGs e tudo mais, através apenas de uma... É... De um SQL. SQL. No caso, ele só mudava o ID do usuário e terminava já chegando em outro. Ele dava... Tinha um disclosure, né? Um disclosure ali. E aí, a gente via as informações de outros alunos. Ele deixou até... Conversou comigo, ele disse que deixou um script rodando com o WGET lá. E foi para... Foi estudar. E depois, quando ele voltou em casa, o disco estava 100% de uso, já lotado. E com todos os dados dos estudantes, ele não tinha nem terminado de baixar tudo. E aí, terminou que o computador dele ficou meio ruim e tal. E aí, ele reportou essa vulnerabilidade. E a resposta foi que... Após... Após um certo tempo, né? Corrigiram a falha. E a resposta foi que não existia essa vulnerabilidade. Não sabiam nem do que se tratava. Tentaram reproduzir, não conseguiram. E aí, ele foi testar e realmente viu que não conseguia. Acontece que corrigiram a falha e não comunicaram a ele. Fingiram que nada aconteceu. Dessa forma, evitavam que fosse noticiado. Então, terminaram varrendo para debaixo do pano, debaixo do tapete, aí, as vulnerabilidades e as falhas, né? Que é uma coisa também muito comum acontecer. E também, a sorte do Gilmore também, por não ter sido denunciado com esse tipo de coisa. E também tem aqui do bloco do Reptools, eu esqueci o nome do colega, ele fez esse ataque aqui recente também, na empresa que trabalha com sistemas de SIG, né? Integração de sistemas universitários, que é a SIG. E aí, ele fez o ataque no SIGA, que é um portal universitário. E aí, esse ataque ali também era um SQL Injection. e ele conseguia várias informações. Conseguia documentos, estudar, documentos relacionados aos professores, conversas trocadas, e ele conseguia até muitas informações. Terminou que ele reportou e durante uns seis meses negligenciaram aquela informação, as vulnerabilidades continuaram. E aí, ele chegou um momento que, após se corrigirem, ele divulgou como é que foi a forma de exploração, que ele reportou aquilo. Ambas essas pessoas não receberam nada em troca, talvez uns parabéns, o Raptor. E o perigo dessas pessoas foi elas se exporem. Elas falaram das vulnerabilidades, elas chegaram a exploitar e isso é um perigo. Elas terminaram se expondo. E aí, tem tantas outras pessoas que também terminaram atacando, que terminaram olhando certas vulnerabilidades e elas não chegaram a reportar justamente com medo dessa represália, da parte da própria empresa humano, sendo que a pessoa está fazendo um ato ótimo ali para a segurança da empresa e tudo mais. E respeito aos dados, né? E aí, esse gif aqui também é muito engraçado, esse cara quebra na porta. Mas, enfim, eu deixei aqui só para vocês imaginarem mesmo. E aí, sobre a área de inteligência, né? A área de inteligência tem seus pilares e tem seus processos, né? E aí, eu peguei esse texto, essa imagem aqui da Abin, do portal da Abin. E aí, ele tem a própria área de inteligência, a proteção, né? A proteção que envolve também a defesa do seu produto, que seria a resolução da inteligência. Vou começar aqui do início, então. E aí, a inteligência mesmo, ela é a própria área de atuação que ela vai buscar por seus definitivos escopos. Então, é necessário que essa inteligência seja protegida, as informações necessárias e que não aconteça o caso de Osinte, né? E aí, a contra-inteligência, ela se defende desse tipo de investida, não só aos resultados do que você tem pesquisado, que é a própria pesquisada através das buscas de inteligência, mas ela defende a sua própria estrutura de pesquisa. e aí se envolve digamos que fosse que eu estivesse fazendo essas buscas de inteligência e a proteção aos meus dados seria a proteção dos dados que eu consegui capturar e a proteção à contra-inteligência seria justamente a proteção do material que eu consegui, que eu usei para fazer isso, que seria a minha máquina ou então o servidor. E aí existe a produção, que a produção é basicamente o resultado das minhas buscas de inteligência. Isso daí seria de países e seria basicamente os resultados de conjuntura política e coisas do tipo. As áreas de atuação, as áreas de inteligência aí, né, existem algumas, eu coloquei aqui os textos, que é o mint, a inteligência humana, informante, vítima, suspeito, que isso daí foi muito usado também na questão de ditaduras, é muito comum, tudo mais, como houve aqui no Brasil, torturas e coisas do mais para conseguir informação, geoint, que é informação de satélite, drone, inteligência geográfica no geral, mais int, que é mediação de assinaturas de eventos, checkpoints, que passam a indicar um próximo ataque ou um próximo ato, que seria basicamente entender o atacante, entender o que seria, e os int, que é o que estamos falando aqui basicamente, que é a inteligência que estuda fontes abertas, acessíveis, a fim de obter o máximo de informação do seu alvo, inimigo, enfim, do seu, em geral, alvo, e seguinte, que é a informação baseada em sinais, a inteligência é baseada em sinais, então, os int aí tem uma definição, eu não vou ler esse texto todo, mas esse daí foi tirado da revista da Abin, eu coloquei as referências lá atrás, aí vocês quiserem, vocês podem dar uma pausada, ler o que seria essa definição, eu resumi ali para o nosso modo, eu acho que já é o suficiente realmente para entender o que seria o ozinte, não sei por que eu coloquei, então, e aí, pessoas e operações que usam o ozinte, né, é, bora começar aqui com os Estados Unidos, é, os Estados Unidos, ele, ele, é uma referência, né, na questão de, eu vou falar, eu estou falando de ozinte, mas ele, de qualquer forma, vai envolver todas as técnicas militares e obtenção de formação, né, e os Estados Unidos, ele é uma referência nessa área, que ele, pelo seu potencial de expansão, pelas suas buscas e tudo mais, é, ele tem muito, ele tem feito muitos trabalhos e coisas do tipo, aí a gente vê coisas no Oriente Médio, operações de petróleo e tudo mais, e como eles usam seus materiais, e aí eles, a gente tem aí, exemplo aí dos vírus, por exemplo, de 2013, quem não lembra, que atingiu ali, para roubo de informação e tudo mais, esse tipo de coisa que realmente os Estados Unidos ele é um ponto de referência para fazer esse tipo de trabalho, e aí a gente tem o Aaron, o Aaron Schuiz, o Aaron Schuiz, é um nome bem complicado de pronunciar mesmo, e aí ele foi um, foi um ativista político e digital, né, que ele, ele criou, por exemplo, alguns protocolos, é, o RSS, por exemplo, e aí ele também, ele era ativista do software livre e da informação, né, então, ele já foi preso invadindo bibliotecas, preso pela FBI, do tipo, mas, é, um ponto de referência dele é justamente os ataques, muitos dos ataques que ele fez e que não chegou a ser noticiado e coisas do tipo, e aí um desses ataques é o ataque à própria biblioteca, que, que era um local próximo ali dele, e ele terminou fazendo até, chegou até a fazer um ataque, físico e armazenou no isso, ele também é referência na área de inteligência porque ele criou uma própria ferramenta de submissão de informações que foi usada aí pela, por vários jornais em geral, inclusive da Intercept, que é o Security Drop, que é uma ferramenta que você basicamente pode, você sobe um servidorzinho, tal, é, e aí ele, ele recebe as informações que qualquer outra pessoa possa submeter, ele faz uma checagem, é, tem as etapas de criptografia, aí, a defesa do próprio usuário mesmo, para que ele não seja retaliado, e aí a gente tem o, o grande, né, o ponto de referência aí da, da área de, em geral, de segurança da informação, o Kevin McNick, e a gente, com certeza vocês já sabem da história dele, né, que ele foi, que ele fez vários ataques com esse tipo, e que envolvia também engenharia social, e que inteligência, os índices em geral, ela termina se relacionando com várias outras áreas de inteligência, e, e isso é muito importante para a gente ver o que, vamos ver aqui, daqui a, daqui a um pouquinho, futuramente, é, nesse slide, e aí a gente também tem o, o Ho Chi Minh, que ele foi um líder do Vietnã, que terminou, que liderou ali a galerinha para fazer uma resistência ao, as investidas coloniais que estavam tendo dos Estados Unidos, né, e aí teve que, ele realmente, o, o Vietnã enfrentou ali de frente com os Vietcongs, né, investidas dos Estados Unidos para poder fazer, que queria dominar aquela área e tal, e aí terminou que, os Vietcongs, existem relatos dos militares que estavam lá, estadunidenses, que eles eram, muitas vezes, chamados pelo nome antes de serem assassinados, então, os Vietcongs, eles, eles tinham alta técnica militar e alta técnica de inteligência que deixa questionamentos até hoje, e é justamente isso, normalmente, hoje a gente vê muita teoria da conspiração relacionada a eles, e que é uma coisa realmente impressionante, né, que, imagina, descer um cara de helicóptero e chega um Vietcong gritando o seu nome e mata você, então, são estratégias militares que eles tinham conhecimento, que eles sabiam quais eram os seus inimigos e eles conseguiam mensurar quais eram os seus inimigos, e aí, a gente não sabe até que nível ele conseguia se aprofundar com isso, existem poucos documentos relacionados a eles, e terminou que o Vietnã, ele, ele fez com que os Estados Unidos parassem aquela guerra, né, parassem de iniciar as investidas e, por muitos, ele é considerado, digamos, um campeão, né, nessa guerra e tal, obviamente que os Estados Unidos voltou pra lá pra fazer mais investidas, é, mas, enfim, a técnica militar usada no Vietnã nesse período foi perfeita, né, então, a gente vê como um ponto de referência, realmente, nas técnicas militares usadas na questão de inteligência, e aí, a gente tem Fidel Castro, que é um exemplo de Cuba, né, que ele liderou ali um grupo de guerrilha e eles se usaram também de técnicas de inteligência e, após a Revolução, os Estados Unidos, ele fez uma investida ali pra fazer alguns ataques a Cuba, naquele momento, após a Revolução, fazer umas ações contra as revolucionárias e, e Fidel, ele tinha informantes da própria inteligência americana, e aí permitiu com que ele soubesse daqueles ataques e colocassem seus militares ali aos seus preparos, né, e terminou que ele, que ele conseguiu resistir aquilo e toda a investida norte-americana foi envergonhada e coisas do tipo. E aí a gente tem recente, né, coisa da Venezuela, eu coloquei os documentos ali na referência, depois a gente pode dar uma olhada, que, a inteligência em geral que os Estados Unidos vêm impondo a Venezuela e, e no geral, né, e aí a gente vê que recentemente foi preso, inclusive, eu vou ter que colocar depois a informação, algumas pessoas que estavam fazendo operação de inteligência por lá, e aí a gente vê que essas operações, elas são ausentes, então existem informações públicas que são destinadas a um campo específico de pessoas, por exemplo, canais de televisão que existem na Venezuela, então coisas do tipo, são informações públicas, mas elas não necessariamente conseguem ser capturadas de outra localização, então você precisa dar um esforçozinho e acessar e conseguir essas informações. Tem tantas outras referências, né, de bom uso da inteligência, enfim, esse negócio de definir o que seria por bem ou por mal é uma questão de detalhe, mas a questão de inteligência em si, sem se prender ao caso do política, ela é usada pelos dois campos aí e a gente vê que realmente é usada e proporciona realmente uma bagagem muito boa para outros tipos de uso e aí a gente tem o Asp Duny, né, então eu ia falar um pouquinho antes de Osinte, vou voltar aqui para o slide anterior e falar um pouco mais de inteligência, né, a área de inteligência ela vai permitir com que um ataque tenha um potencial muito grande, por exemplo, a gente pode ver aí apenas a informação de um nome de um funcionário de uma empresa pode permitir que um ataque direcionado seja bem sucedido e aí a gente vê que é uma coisa muito simples, é uma coisa que normalmente as pessoas tendem a dizer que a informação inútil e coisas do tipo, mas a gente vê que pode ocasionar resultados absurdos, quando isso não acontece nós vemos coisas como aquele carinha que postou recentemente acho que foi no ano passado ele postou a foto do novo trabalho que estava fazendo o novo board e tal e terminou publicando sua senha e a gente também viu um recente caso aqui no Brasil eu nem lembro de quem é direito e terminou também publicando o seu RG o seu CPF e o nome dos seus familiares não, eu não lembro se tinha o nome dos familiares ele publicou nossa, o nome do positivo no teste de coronavírus e coisas do tipo essas são graves falhas de segurança que é bem difícil realmente não acontecer se não acontece com modos graves como essas duas pessoas aí acontecem com coisas mais básicas por exemplo o nome do meu usuário caso abra o terminal aqui você já tem acesso então seria algo público e que poderia ser usado contra mim é coisas como essa que torna bem ampla a pesquisa a área de ausente e aí a gente vê que quem quisesse fazer um ataque direcionado para essa empresa que o funcionário publicou com sua senha ele já teria carta na manga apenas fazendo stalker apenas olhando a rede social do cara dando zoom ali show terminou tem uma senha da pessoa tem um acesso da pessoa e agora é só elevar o privilégio e continuar o meu ataque direcionado então pode parecer paranoia da parte de segurança mas ataques direcionados costumam ser bem trabalhados e eles também não tem tempo então os campos de pesquisa de inteligência de guerrilha e coisas do tipo são muito levados ainda na área digital são muito influenciam bastante a área digital e realmente faz muito sentido porque a inteligência no geral ela ela proporciona um controle maior e aí Matheus vai até falar sobre isso futuramente sobre amolando seu machado para um penteste a gente vê aí que o Gatering o acúmulo de informação pode lhe possibilitar um ataque com maior qualidade e um ataque com maior objetivo e com maiores resultados e aí a gente tem o Asp Dunes vamos ver basicamente o que é acho que eu passei mais de um slide oxi enfim eu aproveitei aqui um pouquinho errado o Asp Dunes é uma ferramenta que gera uma ordem de lista dinâmica usando o Asint e anagramas e tudo mais combinatório podem ler o texto ele gera um relatório gráfico em HTML com a tabelazinha que você pode pegar e depois colocar o seu formato pode usar para o seu report coisa do tipo essa ferramenta ela ela basicamente ela faz umas certas etapas para conseguir essas informações e aí é aqui seu funcionamento e aí esse tipo de informação é basicamente você insere o alvo ele vai procurar informação de parentes filhos que são basicamente eu estou dizendo um alvo seria um URL um domínio no caso um domínio você coloca um domínio de uma empresa por exemplo e aí ele vai ele vai fazer apenas um Google Hack vai buscar ali o resultado de todos os os URLs indexados pelo Google e que sejam daquele domínio e aí ele vai encontrar subdomínio domínios todo tipo de coisa então coisas antigas storage talvez ele encontre e aí ele vai começar o seu processo de leitura vai fazer o armazenamento e processar aquela leitura e aí é que ele gera a word list ele vai fazer uma word list não baseada em maiores casos de senhas comuns e vazamentos de dados mas ele vai fazer a word list baseada no que a própria pessoa diz então a gente cria aí um novo tipo de vulnerabilidade que é a vulnerabilidade pública a partir do momento que você informa algo você pode ter a sua senha com aquele objeto o alvo o alvo é um domínio empresa organização grupo com o objetivo de analisar URLs internas e suas rotas filhos módulo parente responsável procurar indexar e tudo mais e aí a leitura e todos os procedimentos que eu disse ainda agora e aí a gente tem o processamento e tudo mais o cálculo que ele realiza são basicamente anagramas é uma análise combinatória e aí esses esses cálculos ele faz apenas combinação de palavras sopa de letrinhas adiciona adiciona números faz lit né ele combina aquela palavra uma palavra com outra e muda números letras e tal então tipo o meu nome ali eu coloquei que eu sou chamado de J-U-L-1-10 tal enfim parece muito difícil lendo assim mas a partir do momento que você bate o olho assim e lê rápido você lê o olho então muitas vezes tem pessoas que lembram das senhas desse tipo e aí ele faz essas combinações nesse caso esse cálculo aqui ele faz esse tipo uma ferramenta que também faz isso um pouco só que ele faz com informações públicas e aí é um pouco diferente porque ele combina uma palavra com outra e faz esse tipo de coisa ele era feito em Python e aí eu migrei um pouco eu migrei ele para ele ficar um pouquinho mais performático e agora ele está escrito em Google e aí está bem mais rápido na verdade e aí ele pode realizar esses cálculos eu fiz um exemplo passando três valores com resultados e aí ele vai fazer a combinação como o cara palestrou aqui antes não lembro o nome dele ele comentou sobre a automatização e a importância da automatização então acho que para um ataque direcionado a importância da automatização é principal então se você se você passar muito tempo vendo alguma informação desnecessária fazendo procedimentos desnecessários você vai estar cansado e não vai conseguir fazer realmente um ataque ou então conseguir informação suficiente para outro tipo de coisa que seja mais interessante e que você esteja muito cansado para ver é muito importante realmente a automatização nesse tipo de processo e aí a gente tem esse resultado que é basicamente você pode eu coloquei aqui mas eu lembrei que não tem como copiar então se quiserem eu mando depois aqui no no chat aí do youtube então é basicamente isso ele pega a palavra faz as combinações gera resultado isso daí era em python no tempo e tal então resumão resumão o cara coloca o domínio ah lembrei desse detalhe e ele faz um google hack ou dukdukgo eu substituí recentemente isso daí e aí ele usa outras palavras e também faz um uma busca no dukdukgo e é o que eu disse antes busca para faz pesquisa entre as suas páginas é lê armazena aquele elemento e gera gera wordlist também e aí porque realmente não é caído né esse tipo de ataque de wordlist e coisas do tipo mas é obviamente ele tem caído por medidas de precaução por medidas de geração de torno do tipo que envolve muito isso daí também antigamente a gente podia fazer por exemplo um brute force pelo pelo wget pelo curve mas aí hoje em dia ele verifica cabeçalho verifica é trabalho da ele verifica as referências referidas as páginas além disso ele verifica se o javascript está habilitado e coisas do tipo que dificultam realmente esse trabalho e a gente viu aí uma queda nesse nesse tipo de ataque mas através de uma dinâmica é possível também ele vai simular ali um browser e vai fazer as suas ordens vai trabalhar ali através de suas informações ele vai simular uma pessoa ele vai poder descer a roletinha do mouse ele vai poder clicar ele vai poder arrastar ele vai estar com o javascript habilitado só vai parecer meio um transform assim o cara olhando trabalhando tudo sozinho mas é basicamente isso e para eu pegar a informação se você quiser saber mais sobre o AspDani se você quiser colaborar inclusive ele é um projeto que está em desenvolvimento então ele tem problemas então quem quiser colaborar quem quiser entrar em algum projeto da Asp eu posso indicar esse projeto e você pode já entrar em contato comigo e pronto a gente começa a construir aí é sobre a instalação é um procedimento muito complicado de instalação AspDani infelizmente né a gente tem que enfim e é basicamente isso você clona o projeto instala os requirements e inicia em Bash pronto acabou o bicho já a ferramenta já está instalada e você só vai usar e é basicamente isso ele é feito em Python ele tem um módulo em Go que é justamente aquele módulo de processamento que é um pouco mais pesado que é um pouco mais complicado de fazer que exige mais da máquina e ele é escrito em Bash ele é escrito em Bash por causa da facilidade também e por causa do domínio o cara tem um domínio muito grande com o Bash e aí ele pode chamar outras ferramentas e tudo mais e também como uma forma de desafio porque eu vejo muita comunidade reclamando então menosprejando os projetos que são inscritos em Bash coisas do tipo e é muito comum isso daí acontecer mas e aí a gente criou esse projeto em Bash justamente para dizer o potencial dele dá um grab num WGAD coisas do tipo o pessoal costuma menosprezar isso mas o resultado é muito grande normalmente a maioria dos scripts de ataque são feitos em Bash por causa da sua simplicidade e da sua eficiência então basicamente é isso quem quiser mais informações sobre o OZIN e aí tem o grupo OZINBR e também tem o canal que é OZINCHANEL basicamente isso e lá a gente publica algumas coisas como por exemplo o PãoDB que é uma ferramenta que todos os leaks eles trabalham processando aqueles leaks para armazenar no banco de dados e aí ele faz uma relação onde você busca apenas o usuário que foi vazado e ele vai encontrar ali a senha daquele usuário caso houve um vazamento e caso ele consiga realmente confirmar aquela informação normalmente essas informações são compradas a fazer ataques desse tipo e ele possibilita aquilo gratuitamente você não só sabe que aquele endereço foi vazado mas você também sabe a senha e tudo mais daquele endereço e aí Obrigado.